Nossa, que sono! Nem tô acreditando que eu consegui dormir a noite inteira, porque tava chovendo demais e eu consegui escutar vários raios. Mas pera, que lugar é esse que eu tô? Eu tava dormindo lá embaixo e do nada eu vim parar aqui no meu quarto, com a porta aberta e tá um pouquinho diferente. Gente, o que será que aconteceu, hein? Não tô gostando nem um pouco. Pera aí, eu vi errado ou aquelas flores estão com cabeças de caveira? Significa que eu voltei pro mundo do terror igual aquela vez que eu fui investigar o Patrick Estrela às 3 horas da manhã? Não tô acreditando, não tô acreditando. Significa que alguém me chamou aqui pra eu concluir uma missão mais uma vez, não é? Ai, ai, ai. Só foi eu falar que começou a tocar a campainha lá embaixo. Só que eu não vou lá ver o que aconteceu. Não vou, não vou, não vou. Não aconteceu nada. Isso é coisa da minha imaginação, né? Deixa eu ver o que aconteceu aqui com a minha lua. A lua é cabeça de caveira. Tinha que ser. E olha, eu não gostei mais nem um pouco do que tá acontecendo aqui. Isso só pode ser coisa da minha imaginação. Deixa eu ver aqui o que tá passando na televisão agora. Ah, o quê? Jornal do Terror. Ah, só o que faltava. Tá falando aqui sobre o Fred Kruger e o Chuck que aqui existe de verdade. Ai, ai, ai. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui de jeito nenhum. Eu quero sair daqui o mais rápido possível. E a campainha não para de tocar. Já começou a tocar mais e mais vezes. Isso tá me assustando. Eu tô falando que eu não vou ficar aqui. Acho que é melhor eu voltar pra minha cama pra eu conseguir dormir, não é? É muito melhor eu fazer isso. Opa, peraí. Eu conheço você. Você é o Patrick Estrela. Mas o que é que você tá fazendo aqui? Eu já não tinha te derrotado? Ah, como assim? Eu te derrotei? Mas eu não derrotei o Bob Esponja, né? E só tava lembrado que eu perdi pra ele depois que eu te enfrentei. Mas é porque ele tirou toda a minha armadura. Como se ela não fosse nada. Hã? É porque ele é tipo o rei daqui? Ai, só o que faltava. Eu já tive que derrotar o Patrick Estrela às 3 horas da manhã. Agora eu vou ter que derrotar o Bob Esponja. Que foi o que me chamou pra cá pra salvar o Patrick. Mas isso não faz sentido nenhum. Por que que isso tá acontecendo? Ô, Patrick Estrela, por quê? Me dá pelo menos uma explicaçãozinha do porquê o Bob Esponja tá fazendo isso. Hã? Como assim? Uma bruxa meio que mexeu com a mente dele fazendo a lavagem cerebral pra ele se tornar um monstro? Pra trazer pessoas pra cá? Pra ele conseguir virar o único monstro e virar o rei desse lugar? Ah, tá. Aqui é basicamente uma outra dimensão, não é? Então aqui é a dimensão do terror. Onde existe vários monstros, não é? Mas olha, você consegue me explicar o porquê então? Uma outra vez que eu fui procurar lendas, eu encontrei o Extra Slide no meu mundo normal. Ah, tá. Às vezes esses monstros diferentes não vêm pra cá. Aqui é só alguns personagens, né? Ah, entendi. Mas você é do bem, não é? Só que agora você tá preso aqui. Ah, então esse daqui, esse sangue aqui continua sendo o seu daquele dia. Então provavelmente o Bob Esponja deve tá lá no mesmo lugar, não é? Ah, mas ok. Mas me diga o porquê. Aquele dia ele conseguiu tirar totalmente a minha armadura e jogar ela no lixo. Como é que eu vou conseguir usar uma armadura diferente pra conseguir derrotar o Bob Esponja malvado aqui às 3 horas da manhã? Sendo que se eu colocar qualquer armadura ele pode tirar e acabar me derrotando. Isso aqui não faz o mínimo sentido, Patrick. Não tem como derrotar ele. Ah, eu vou embora. Eu já percebi que não vai ter nem como eu conseguir derrotar ele. Ai, tá bom. Eu vou parar aqui pra te escutar de novo. Ah, você colocou uma outra armadura aí dentro da minha casa? Naquele mesmo lugar onde tava a outra. Tá bom, né? Já que você tá falando, então eu vou acreditar em você. Certo. Já que você falou que tá aqui em cima, deixa eu pegar aqui pra ver qual é a minha armadura dessa vez que tá aqui dentro do baú. E olha aqui, como vocês podem ver, a gente tem a armadura de Iron. Só que ela é de Frankenstein. Mas eu não entendi o porquê o Patrick Estrela deixou aqui essa armadura de Frankenstein pra gente. Olha, ficou muito top. E também deixou um escudo e uma espada de arco-íris. Eu não sei o que isso pode me ajudar, mas pelo menos a gente pode testar aqui, não é? Então, Patrick, e por que você me deixou aqui uma armadura mais fraca do que a outra vez? E você me deixou com um escudo de arco-íris e uma espada de arco-íris meio fraca, né? Que só dá 10 de dano. Eu sei que tem uma outra espada de arco-íris que dá mais de 20. E essa daí fazia muito mais sentido pra eu derrotar o Bob Esponja e conseguir transformar ele numa pessoa boa de novo. Mas é porque ele não consegue meio que tirar essas de mim? Porque ela tá encantada com o encantamento anti-desequipar? Ai sim, então gostei. Então, Patrick, pra sua segurança é melhor você ficar aqui. Que a gente vai encontrar o lugar onde o Bob Esponja malvado está. Então é simples. É só eu seguir aqui de novo essa parte aqui, onde tem esses rastros de sangue, onde deve estar o Bob Esponja malvado, pra gente conseguir encontrar. Sorte que ainda está de noite e é às 3 horas da manhã. Como sempre, a gente fala que é a hora do terror, não é? E eu não gosto muito desse lugar não, porque ele me dá muito medo, além de ser bem esquisito. Mas onde é que a gente continua indo? Ah, certo, é por aqui. Ok, se eu não me engano, o Bob Esponja estava perto aonde ficava a fábrica, não é? E a fábrica geralmente fica por aqui, não é? Ou fica mais longe? Eu acho que fica mais por aqui mesmo. Não é tão longe, mas também não é tão perto. Aonde será que esse Bob Esponja deve estar? Ou será que eu fui enganado mais uma vez? E ele só deve estar perto aqui das redondezas. Pelo jeito, não. O Bob Esponja está ali na frente, inclusive a minha antiga armadura está aqui no chão, junto com algumas maçãs douradas. Mas eu tenho certeza que se eu tentar equipar, ele vai super me derrotar. Então agora é por isso que eu preferi entrar aqui, pra gente poder estudar melhor a situação. O Bob Esponja malvado está aqui na frente. A gente sabe que ele é muito forte, por isso é bom a gente usar aqui o escudo e atacar e se defender. Atacar e se defender, que alguma hora a gente consegue derrotar ele. Até porque a gente não tem coisas e formas pra gente recuperar a nossa vida. A não ser que a gente trapaceie um pouquinho e consiga pegar aqui algumas maçãs douradas pra ajudar a gente. Mas a gente conseguiu aqui salvar o Bob Esponja, que simplesmente estava com a lavagem cerebral da bruxa. Então agora que a gente conseguiu, a melhor coisa que a gente pode fazer é recuperar aqui a nossa antiga armadura de palhaço. Também a nossa querida maçã dourada e voltar lá pra nossa casa pra gente contar essa novidade pro Patrick Estrela. Que o Bob Esponja ficou salvo e ele simplesmente vai poder voltar aonde ele sempre ficava lá na casa dele, né? Mas eu também quero saber, da outra vez eu perdi, eu acabei morrendo e por isso eu voltei pro meu mundo normal. Significa que agora eu vou ter que dormir de novo ou será que eu tenho que acordar pra eu acordar no mundo de volta? Isso só pode ser coisa da minha imaginação também, isso pode ser um pesadelo, né? Porque toda vez eu sempre acordo e eu estou lá na minha cama novamente e nada disso tem acontecido. Ah, eu não sei, eu não sei. Eu só sei que pra mim está parecendo ser muito real, inclusive aqui está completamente interditado com gelo, né? Que eu nem sei o que foi que aconteceu, mas aconteceu e isso sim ficou muito esquisito. Então tá tudo bem, né? Pelo menos deu tudo certo. E Patrick Estrela conseguiu aqui derrotar o Bob Esponja Malvado e conseguiu salvar ele. Mas agora me diga, o que é que eu tenho que fazer pra eu conseguir voltar pro meu mundo? Porque eu não quero ficar aqui, porque eu não gosto desse lugar, porque me dá muito medo. Então eu tenho que acordar, não é? Então vai, acorda! Ah, eu não tô nem acreditando que eu acordei no meio da noite, isso só pode ser brincadeira com a minha cara, né? Mas ainda bem que eu acordei daquele pesadelo, por que que eu tô usando o escudo de arco-íris? Isso significa que não foi nem um pouco um pesadelo? Ah, eu não acredito nisso! Mas, pessoal, esse daqui foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui o like, se inscreva e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Venha fazer parte aqui da família Felina. E, pessoal, um abração do seu amigão, Leon o Leão. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho